O microfone já tá ligado? Tá Parecendo o Carioca, tá ligado? Esse cara fica na Avenida do Bar Fala, velho Ah, já tá Faltei um pouco, tá, velho Oi, meu nome é Wesley Um dois testando Bom, gostaria de dar início aqui ao meu stand-up comedy No dia desses eu tava andando no ônibus, né Andar em ônibus é coisa Coisa Esse cara não tenta falar, velho Senta ali, Juninho Senta aqui, Juninho Ah, vamos trocar uma ideia aí só pra testar o microfone Tipo, põe Vinicius aí Vou contar Vou contar uma piada, velho O alemão Ele tava no ponto de ônibus, né Esperando o ônibus chegar Aí tava chegando A Uma mocinha e a sua mãe Aí O alemão perguntou pras duas, né Com sotaque alemão Ó, moça Aqui quer passar a ônibus para o centro Aí a mocinha corrigiu, né É aqui sim Mas não é a ônibus É o ônibus Ele, ah Muito obrigado Aí logo depois A mocinha tava com a sacola de feira E a mãe dela tava fazendo companhia Aí chegou o ônibus Foi subir todo mundo correndo Na hora que ela pegou a sacolinha dela De fruta, caiu as frutas tudo no chão Começou a rodar Aí falou, acude mamãe, acude mamãe Ele falou, opa mocinha Não é acude mamãe É ocude mamãe Olha, deixa eu testar agora Deixa eu testar agora